Israel autoriza caminhão-rua de transporte combustível para Gaza. A autoridade de Israel lida até tem o gabinete responsável do Fundo Israel for na licença do caminhão-rua de transporte combustível para Gaza onde responde para a necessidade de ser. O gabinete gestão do Fundo União respondeu na pedido especial-rua dos Estados Unidos da América para fornecer caminhão-rua de transporte combustível para a instalação de moça e a faixa de Gaza. Não deve enfrentar o desafio bom, não falta de eletricidade, não falta de capacidade, não controla o sistema Sira. A minha cara que foi ter decisão de nem a evita a propagação da epidemia Sira, atualmente a melancóia epidemia prejudica o cidadão civil Sira, mas a menina combatante Sira se iria a epidemia combatante Sira se para. Se tiverem a agifas, tê acer a lechima. Benzami Netanyahu Ateten, Israel fote decisão idane, hafo impedido idê-rua de Siva Sintan. Assessor de segurança nacional Israel a actuar combustível nesse foi apoio para o clio do sistema B, sanitário e a Gaza, que prevê na mora Sira. Durante a semana hirak nelaran, a mim enfrenta a pressão internacional Sira a ter conflito no atalho da ajuda monetária Sira. Boa tudo, também a liberta da dor Sira. Ministro, o sub-presidente Biden, no líder Sira Hutu, a ter a discussão. Cata que isso não é possível. Também, a mim combate o lorão atalho de Ressinrua, no a mim concorda a ter soldado IDF Sira, a ter progresso de atingir a meta Sira. Más que bem-minto, ide. A regra principal é que a gente tem atalho da dor Sira e a libertação manipulativa, não a libertação objetiva Hamas. A gente tem atalho da dor barra que a liberta a mim se concorda a ter para a fundo. Assessor nacional primeiro-ministro, que Israel se la concorda para o conflito e a Gaza, que a gente tem atalho da dor Sira e a B Hamas, que a gente tem atalho da liberta.